O programa Ideias em Debate Negócios, Mercado e Inovação está começando. O empreendedorismo não é apenas a criação de novas empresas ou negócios, mas inclui também aspectos menos explícitos, mas nem por isso menos críticos para o sucesso de um negócio. O empreendedorismo está na capacidade que o indivíduo pode ter de perceber e aproveitar as novas oportunidades no mundo dos negócios. Por exemplo, você sabia que o turismo pode ser uma solução rápida, eficaz e inteligente para estimular a economia de uma região? Além disso, o segmento do turismo valoriza o território, a gastronomia, a cultura e a natureza locais. O setor, infelizmente, foi um dos mais afetados durante a pandemia, tendo registrado prejuízo de mais de R$ 500 bilhões, de acordo com o cálculo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Mas como está o setor nesse período pós-pandemia? E o Piauí, que perspectivas tem nesse setor para os próximos anos? Teresina realmente é um turismo vocacionado para eventos e negócios? No programa Ideias em Debate, Negócios e Mercado e Inovação de hoje, recebemos em nossos estúdios o coordenador da rede Pense Piauí e criador do Rali Pioserá, Erlis Cordão, e o coordenador de turismo de Teresina, Enéas Barros. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos o coordenador da rede Pense Piauí e criador do Rali Pioserá, Erlis Cordão, e o coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Turismo do município de Teresina, Enéas Barros. Sejam bem-vindos, e eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo aqui hoje falando um pouco do período da pandemia, de que forma a pandemia afetou relativamente ou assustadoramente o turismo, tanto local, estadual, e como é que houve, após esse período pós-pandemia, como é que está o crescimento do turismo, a retomada do turismo no Piauí. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Ok. Olha, não resta dúvida de que a pandemia afetou mais a atividade turística, exatamente porque a atividade turística vive da movimentação de pessoas. E houve aquela história do fique em casa, não saia de casa, não vá para lugar nenhum, porque está todo lugar infectado. Então, o que aconteceu? A pandemia levou as pessoas para dentro de casa. Para você ter uma ideia, em 2020, entre janeiro e abril de 2020, o fluxo turístico em Teresina caiu 95%, o mesmo percentual de queda que aconteceu no aeroporto de Teresina. Isso aí afetou a economia que o turismo trazia para a cidade. A partir daí, a atividade turística começou a se desenvolver novamente, a partir de maio, junho de 2020, mas em 2021, em janeiro, houve novamente um impacto muito grande com o vírus se manifestando novamente e houve outra queda. Então, foram duas quedas violentas que a atividade turística sofreu. Então, observando os números que a gente tem, as estatísticas de turismo, a gente observa que agora, em 2022, já houve um crescimento em relação a 2021 muito grande. Nós tivemos aí 16,1% de crescimento no fluxo turístico entre 2021 e 2022. É uma retomada muito boa de crescimento. Inclusive, isso aí melhorou a economia, porque, para você ter uma ideia, em 2019, o fluxo turístico para Teresina era 918 mil pessoas. Caiu para 400 mil pessoas em 2021 e agora estamos em 475 mil pessoas que estão gerando aí em torno de 377 milhões de reais de receita turística. Então, a atividade nesses três, quatro primeiros meses de 2023, já agora, a gente já observa que o movimento no aeroporto está retomando e o fluxo turístico está novamente se recuperando. Elis, você que realiza diversas atividades, eventos turísticos, como é que foi sentido nessa realização de eventos em relação à pandemia e como é que está essa retomada também? Essa realidade que foi apresentada aqui pelo Enes, ela se confirma na realização dos eventos que você realizou? Eu vou mais além, sabe? Eu acho que o turismo no Brasil, de uma maneira geral, ele é muito tímido em relação ao mundo. Não só mesmo pelo período da pandemia, mas muito antes. Se você ver o número de turistas que entram por ano no Brasil, não é um terço do que vai para a Espanha, do que vai para a França, do que vai para os Estados Unidos, do que vai para o México. Então, eu acho que o brasileiro em si, o governo brasileiro, ele precisa ser mais aguerrido no lado do turismo. E, para a gente, um case que eu sempre gosto de citar é o Ceará. O Ceará resolveu que o crescimento dele iria ser, uma parte do crescimento dele iria ser através do turismo e cresceu. No meu segmento de realização de eventos, nós fomos o que mais sofremos, porque pararam-se todos os shows, pararam tudo. Agora, por incrível que pareça, eu ainda consegui. A gente fez um protocolo de segurança, um protocolo de saúde com o apoio da Secretaria, aprovado pela Secretaria de Saúde dos Estados do Ceará e do Piauí, e nós conseguimos realizar o nosso evento, o Ralei Será Piauí, o Piauí Será, no auge da pandemia. As pessoas, às vezes, não acreditam. E, por incrível que pareça, eu aumentei o nosso faturamento em 30%. Por quê? Porque não estava tendo evento no Brasil em lugar nenhum. E aí as pessoas estavam loucas para sair de casa e vieram para a nossa prova. Então, choveu de gente na nossa prova. A gente tinha uma média de 400, 500 participantes. Em 2021, a gente teve 800 e tantos participantes. Em 2022, a gente chegou quase a 900 participantes. Então, eu digo participantes, porque a caravana gira em torno de 1.200 pessoas. Então, eu acho que, às vezes, é só com criatividade que você consegue driblar algumas coisas, sabe? E aquilo que você falou a respeito do turismo no Brasil, eu acho que o problema nosso é mais sério, porque as pessoas não acreditam ainda no turismo. As pessoas pensam que fazer turismo é você comprar uma passagem aérea, uma passagem de ônibus, sair de um lado para o outro, viajar e acabou-se pronto. E não é isso, né? A indústria do turismo, por exemplo, ela tem que ser tratada como qualquer uma outra. Aqui em Teresina, por exemplo, tem uma emissora de televisão que tem um programa que parece que é o Piauí que trabalha, uma coisa assim, né? E eu falei com o produtor do programa para dizer que esse programa Piauí que trabalha é muito legal, tem não sei quantos anos que acontece, mas vocês nunca fizeram uma matéria com a gente, com os músicos que trabalham de noite, com os artistas que trabalham no teatro, nas casas noturnas, com os garçons, com os produtores de eventos. Nós somos o Piauí que trabalha. Não somos o Piauí que trabalha? Somos o Piauí que trabalha. Mas a gente não é mostrado, entendeu? Então, para você ver o tanto que essa nossa área de entretenimento, turismo e lazer, ele é marginalizado. As pessoas pensam que não é nada. A pessoa pensa que viajar não gera dividendos. E números, você vê o que o Enes apresentou, não é? Sim. Um faturamento que a gente já injetou na economia mais de 370 milhões de reais na economia de Teresina, né? Então, eu acho que são números que realmente a gente tem que acordar para isso, que é uma coisa importante para a gente. Pegando esses números, voltando aqui à questão de Teresina, né? Porque quando se fala em turismo, é muito comum ouvir das pessoas que Teresina não tem um turismo. Como é que é esse turismo de Teresina, Enes? É um turismo de negócio? Ou, como se diz, Teresina é vocacionada para um turismo de negócio? Ou existe, para além do turismo de negócio, outras atividades turísticas na capital? As pessoas costumam dizer que Teresina não tem turismo porque Teresina não é turismo de sol e praia. As pessoas estão habituadas a achar que o turista é aquele cara que anda de máquina fotográfica, bermuda e camisa colorida, olhando para cima e fotografando. Nosso turismo é assim como Brasília e como São Paulo, mantidas as proporções. É um turismo de negócio. Em 2013, nós começamos a fazer pesquisas exatamente para entender o perfil do turista que vem para cá. E descobrimos que o turista vem para Teresina motivado por três razões. Ou ele vem tratar de negócios, ou ele vem participar de eventos, ou ele vem tratar da saúde. E ainda alguns para a educação. Teresina é um polo educacional muito bom. Então, nós temos essas três motivações das pessoas que vêm para cá. E muita gente acha que Teresina não tem turismo por causa disso. Porque procuram ver o turismo sempre do viés de sol e praia. Mas basta você olhar para o maior termômetro da atividade turista que nós temos, que é a hotelaria. A taxa de ocupação hoteleira de Teresina gira em torno de 60%. É uma taxa maior do que a taxa de ocupação brasileira, que está em torno de 56%. Então, Teresina tem uma ocupação hoteleira muito boa. 60% é uma taxa bastante folgada. Há períodos em que você não encontra... Apesar da gente ter um número de leitos muito pequeno, né, Ness? É, nós temos hoje... No tamanho da cidade, né? Nós trabalhamos hoje com 2 mil unidades habitacionais e 4 mil leitos em Teresina. Se você fizer um evento para 5 mil pessoas, nós vamos ter que encontrar alternativas para hospedar essas pessoas. Ainda há uma certa carência. Mas não é só você pegar um evento que precisou de 5 mil leitos. Você tem que manter aquele hotel o ano inteiro. Está certo? Então, as pessoas acreditam que a cidade não tem turismo por causa disso. Mas basta olhar a hotelaria que você vê. Quando a hotelaria vai bem, a atividade turística está bem. Não, pelo... Nessa parte de eventos, eu acho que tudo na vida é criatividade. Então, se você transformar Teresina em uma cidade de eventos, você consegue. Por exemplo, acho que Teresina podia ter aqui eventos de natureza esportiva de todas as áreas. Por exemplo, vai ter agora um circuito de rua aqui em Teresina que vai atrair atletas do Nordeste inteiro. É uma etapa do Brasil Nordeste de circuito de rua, de ciclismo, de estrada. Então, quer dizer, a gente traz aqui o Rally Serapioca, que é uma etapa do Campeonato Brasileiro. A gente pode ter aqui em Teresina uma etapa de corrida de aventura. A gente pode ter aqui em Teresina, a gente pode fazer aqui... Eu tenho muita vontade de fazer o Coliseu de Teresina. O que é o Coliseu de Teresina? Uma pista de motocross, uma pista de bicicross e um velódromo. O que é esse motocross? Esse motocross a gente consegue, inclusive, trazer a etapa de campeonato mundial para Teresina. Então, se Teresina não tem praia, sol e mar para fazer um turismo, vamos supor, natural... Não tem praia e mar, mas sol tem. É, e tem sol. Mas a gente precisa criar condições para isso, né? A gente precisa criar condições. Por exemplo, eu tenho um sonho um dia de Teresina ter um grande museu de ciências e história natural como o de Nova Iorque, como o de Chicago. Principalmente que o Enes bate muito na tecla que Teresina é o portão de entrada do Estado. E é o portão de entrada do Estado. Então, tu imagina um museu aqui onde as pessoas chegassem aqui em Teresina e pudessem ver um pouquinho do que é a Serra da Capibara, o que é o Quênia do Puti, o que é os atrativos turísticos que nós temos, né? No Estado. No Estado. As pessoas iam ficar encantadas. Vamos lá. Nova Iorque tem praia? É, não, não tem. O turismo de lá o que é? São os atrativos turísticos de arranha-céus, museus, bares, a Broadway. Então, o que é isso? Eu chamo isso de turismo artificial. Coisas fabricadas pelo homem. Não é verdade? Então, Teresina pode entrar nesse lance. É só você querer fazer. Enéas, pegando mais uma vez aqui o gancho, qual a, assim, o que a Prefeitura de Teresina, através da Sendec, tem de expectativa, ou tem algum projeto, ou mais projetos ainda? Porque recentemente eu acompanhei um projeto de um turismo rural aqui dentro do Teresina. Isso, muito bom. Existem outros projetos relacionados a isso? E como funciona esse turismo rural? Tem dado certo? Tem dado certo, porque o turismo rural foi uma consequência da pandemia. porque nós observamos que as pessoas estavam procurando o ar livre, procurando lugares, o ar livre, não queriam aglomerações. Então, nós começamos a voltar os olhos para essas áreas rurais de Teresina. E descobrimos, por uma coisa impressionante, nós temos áreas fascinantes nos arredores de Teresina. Muito bonito. Sítios belíssimos, mas funcionando mesmo com toda a estrutura. Nós temos criações de cavalos, nós temos hotéis de cavalos no interior, esporte radical, nós temos parques aquáticos, gastronomia, parques infantis, muitas alternativas para a comunidade infantil. Então, nós fizemos um apanhado desse, deu mais de 40 sítios aqui pelos arredores de Teresina, mandamos correspondência para todos, querendo saber quais desses sítios gostariam de participar de uma rota turística. Aí nós tivemos 16 respostas. Esses 16 sítios, nós fizemos um mapeamento em Teresina e criamos quatro rotas turísticas. Criamos a rota dos IPs, que é aquela que pega pela PI que vai para as Zé de Freitas. Criamos a rota do Gavião, que é outra que já pega ali pela Avenida Nicanor Barreto. Aí pegamos ali a rota do Lago, que vai até o sítio Mirante do Lago, e a rota da União, que pega o Paradise Cable Park e a Casa do Bejú. Então, nós criamos essas quatro rotas. A primeira iniciativa da SENDEC foi proteger esses sítios. Então, nós fomos ao prefeito, propusemos a eles uma lei de proteção a esses sítios. A lei foi encaminhada para a Câmara, e a Câmara aprovou. O prefeito sancionou essa lei numa solenidade muito bonita, com os 16 empreendimentos presentes. Então, a partir daí, Teresina passou a ser responsável pela infraestrutura desses sítios. Então, nós aplicamos questionários junto aos empreendedores, perguntando a eles o que é o problema deles que a prefeitura pudesse resolver. Então, apareceu todo tipo de problema. Acesso, sinalização, iluminação, coleta de lixo, estradas, todo tipo de problema. E aí, nós pegamos os fornecedores desses serviços, juntamos com os empresários, e digo, agora vocês se resolvam aí. Então, eles se reuniram com a Equatorial, com a série de... com alguns órgãos do governo responsáveis por acesso, e aí foi trabalhando isso aí. Então, finalmente, nós criamos uma campanha promocional para lançar a rota em Teresina, e entregamos para o presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, que é o Jorge Leite, que recebeu da prefeitura de Teresina. Olha, nós temos uma rota criada. Agora, é com os agentes de viagem, porque a prefeitura não pode fazer pacote turístico, pode fazer roteiro. Chega um turista de fora, quem vai levar para conhecer os sítios é o agente de viagem, ou o guia de turismo, que tem que fazer esse tipo de serviço. Então, fora esse programa, que é um programa vitorioso da gestão do doutor Pessoa, nós estamos já na gestão do secretário Irã Filinto, trabalhando em duas linhas de frente. A primeira é a melhoria da infraestrutura receptiva local. Nós estamos fazendo um mapeamento para saber onde é que precisa entrar investimento do município para melhorar essa estrutura receptiva. E a outra é a captação de frutos, através da participação em eventos nacionais de turismo. Nós estabelecemos cinco eventos nacionais que já foram aprovados pelo Conselho Municipal de Turismo. Nós temos essa aprovação do Conselho para a Sendec levar a Terezina para buscar os operadores que trabalham no atacado e os agentes de viagem que trabalham no varejo para que eles comercializem, coloquem Terezina dentro dos seus roteiros. Com isso, a gente aumenta o fluxo, porque o objetivo principal do turismo de Terezina é aumentar o fluxo turístico de fora para dentro e a permanência. O Cordão falou agora há pouco do Terezina como portão de entrada, mas é exatamente isso. desde que o turista passe dois, três dias aqui e vá para o interior. Ele tem que passar alguma coisa aqui, ele tem que gastar em Terezina para depois ele ir para dentro. Mas, Camila, às vezes, fazendo uma crítica aqui construtiva, eu fui fazer uma palestra em Picos, tem um mês, pelo Móvel, com o tema de turismo como fonte de desenvolvimento para o Estado, e na hora lá eu fiz uma pesquisa com o auditório, o auditório estava lotado, o auditório do SESC, eu perguntei, quem de vocês aqui já viu alguma propaganda da prefeitura de Terezina convidando para ir para o carnaval de Terezina, quando aqui tinha escola de samba, aquela coisa toda, ou então para o curso de Terezina? Nunca rolou uma propaganda nos arredores de Terezina. Então, às vezes, o poder público, ele peca muito por isso, ele quer que o turismo, pegando o gancho do ENESC, quer que a Terezina seja o portão de entrada, quer que venham pessoas de fora para cá, gastam uma grana para fazer o curso, mas na hora se engasgam com o mosquito. Por quê? Porque se esqueceu de fazer uma mídia nos arredores, Bacabal, Bom Jesus, porque é o seguinte, eu digo sempre Bom Jesus, porque os catarinenses que estão lá, os gaúchos, tem dinheiro que não sabe onde bota, não é verdade? E eles podem vir para cá, passar final de semana em Terezina, gastar dinheiro aqui. Então, o que acontece? Acho que o curso é um evento fabuloso de Terezina, onde poderia dar muito mais gente para vir para o curso, mas não vem porque o órgão não faz uma divulgação nos arredores da cidade, que foi como foi feito o turismo lá na Espanha. Se você for ver o case do turismo da Espanha, o turismo da Espanha foi feito com um compasso, literalmente com um compasso. Eles pegaram aquelas cidades que estavam ao redor de Madri ou de Barcelona há um dia de viagem e começaram a fazer divulgação nessas cidades. Depois foram aumentando o raio. Aquelas cidades que a pessoa via já passavam já duas, duas diárias, três diárias, e foram praticando. Então, às vezes, a gente não trabalha a Terezina por isso, porque acha que Terezina não tem o que oferecer. E nós temos o que oferecer. Eu vou te dar aqui um exemplo. Eu já fiz aqui em Terezina inúmeros congressos. Congressos internacionais, eu já fiz um três, três ou quatro contratações simultâneas. Eu fiz, durante cinco anos, um congresso internacional de engenharia e arquitetura para o CREA. Fizemos um congresso, uma vez, para a Ematec, deu 5.300 pessoas. Aí o Ené disse, mas aqui só tem 4.200 leitos, 4.600 leitos. Onde é que a gente botou esse povo? A gente foi atrás dos motéis de Terezina, tudo, para poder botar as pessoas em motel e tudo mais. Então, aí o índice de aproveitamento da gente é muito alto. Olha, eu fiz um congresso aqui internacional Internacional de Neurocirurgia Internacional, que veio a vice-presidente da entidade internacionalmente, uma japonesa, onde o índice de aproveitamento foi praticamente 100%. Por que foi 100%? Porque Terezina, eu vou logo comparar assim com o Dubai, que Dubai é mais quente do que Terezina. Mas as pessoas aqui têm um baixo astral de dizer que Terezina é a cidade mais quente do Brasil, porque as emissoras de televisão às vezes dizem. Mas isso é bom. Isso é bom por quê? Porque nós temos um calor humano. E aí, como aqui é quente, as pessoas não vão fazer atividade outdoor, não vão passear na cidade, no centro da cidade, para ver no meio-dia, porque realmente é quente, é desconfortável. Então, a pessoa fica no auditório assistindo a palestra do palestrante. Então, quanto mais congressos a gente puder atrair para cá, workshops, seminários para Terezina, mais a cidade vai ganhar com a taxa de ocupação hoteleira, entendeu? Então, eu acho que as pessoas também ficam muito impressionadas. Quando as pessoas vêm para Terezina, as pessoas pensam em encontrar a cidade fim do mundo. Quando chegam aqui, que vê a beleza da nossa cidade, as ruas limpas, as avenidas bem cuidadas, que, graças a Deus, a nossa cidade é bem cuidada, pelo menos no centro. Precisa mais expandir isso, mais para a periferia. Mas é uma cidade que tem um apelo bonito. Agora, esse turismo emissivo, ou turismo receptivo, melhor dizendo, parece que é essa iniciativa da eleição de cinco grandes eventos nacionais para a Terezina poder participar e vender essa... Para fora, né? Para fora, para que eles possam vir aqui. Essa é a iniciativa, não é? É essa. Pegar esse gancho aí que o Claudão está falando, em relação ao curso, por exemplo, ainda bem que eu tenho estatísticas em relação ao curso. E nós fazemos todo o curso que já aconteceu, nós colocamos uma equipe de pesquisadores para saber o que é que o Fulião está achando. Então, nós temos isso aí. Por exemplo, em 2012, eram 40 mil pessoas que estiveram na avenida. E a permanência média dessas pessoas em Terezina não chegava a 1,5%. A um dia e meio na cidade. Em 2019, o curso alcançou 300 mil pessoas. Isso é um cálculo da polícia militar. 300 mil pessoas. Em 2020, caiu para 100 mil pessoas, por conta, foi o último curso de 2020. E agora, em 2023, foi calculado em 250 mil pessoas pela polícia militar. Aí, o que é interessante, é que a permanência média subiu para sete dias. As pessoas agora estão vindo para Terezina em função do curso. Antigamente, o cara estava em Terezina e participava do curso, mas hoje não, porque está tendo uma visibilidade. Nós trouxemos dois fontos para Terezina, exclusivamente do curso. O Fantur é uma viagem de familiarização em que você convida operadores nacionais de turismo, agentes de viagem e jornalistas especializados para vir conhecer a cidade, vir conhecer a estrutura e colocar aquele evento ou aquele momento nos seus pacotes turísticos. Então, esse pessoal já veio conhecer o turismo rural, já veio conhecer a micarina, já veio conhecer o curso, já veio conhecer os atrativos da cidade. A gente faz uma reunião, coloca junto com os empresários. Então, nós não estamos fazendo campanha, provavelmente, nos arredores de Terezina, nos municípios arredores de Terezina, mas nós estamos entrando no foco principal, que é o operador de turismo para elevar o fluxo nacional. O ano passado, nós tivemos também um outro festival, o Festival Girasol, parece que também atraiu. É bastante, muito bom. Agora vai ter o Piau e Pop, né? Vai ter o Piau e Pop. O próprio cordão que você falou no começo, o rali dele, o Piau Serada, ele tem um impacto muito positivo para a economia de Terezina, porque, embora ele coloque a quantidade de pilotos, geralmente a quantidade de pilotos, ela é geralmente menor do que a quantidade global de pessoas que vêm. Porque tem pessoas que flutuam em torno de cada piloto. Vem a esposa, vem o metânico, vem... Então, de 1.200 pessoas. Então, isso aí ocupa hotéis, ocupa restaurantes e distribui dinheiro por onde vem. Olha, eu digo uma coisa, faz tempo que eu digo isso. Eu já trabalhei com o Enéas 11 anos na Secretaria de Pientú, eu trabalhei há 11 anos, ele trabalhou em 20 ou mais. Mas eu sempre batalhei aqui. Tu sabia que nós somos hoje uma cidade dormitória no período do Sírio de Nazaré? As pessoas vêm do sul do Piauí, vêm do sul do Brasil, de ônibus para ir para Belém do Pará, chegam aqui, dormem e no outro dia vão embora para Belém do Pará e não fazem nada aqui, aonde a gente poderia trabalhar para que aquele Piauí Center Moda ficasse funcionando para poder fazer negócios. A Central de Nazaré, nesse período, ficasse funcionando à noite. Criar clima para receber esse pessoal do ônibus, para levar para os restaurantes com preços competitivos, entendeu? Que é isso que a gente tem visto. Alguns países já fazendo. Brasília, se não me engano, também está com esse projeto de fazer, de parar o avião. Fica um dia aqui, eu estou pegando esse gancho de você, que você começou o turismo como fonte empreendedora. Isso, isso. Não é verdade? E nós temos aqui, por exemplo, essa cidade que nós somos passagens por Cid de Nazaré, mas a gente não faz nada, Campello. O que eu posso lhe dizer é que as ações do município que a gente vem fazendo nos últimos 10 anos fora de Teresina, criou uma situação muito interessante para o agente de viagem. Porque, para você ter uma ideia, em 2013, era em torno de 3% a quantidade de turistas que vinham para a Teresina por uma agência de viagem. Hoje já chegou a 27%. Hoje está em 25% a quantidade de pessoas que vêm para a Teresina por uma agência de viagem. Porque nós estamos trabalhando exatamente o operador de turismo para que ele force o agente de viagem a trabalhar os pacotes turísticos para cá. E aqui agora a gente volta aos nossos estúdios com o coordenador da rede Pense Piauí e criador do Rali Piocerá, Erlich Cordão, e o coordenador da Sendec de Turismo Nes Barros. E eu queria voltar aqui com o Cordão, que é responsável por um dos eventos que mais atrai visitantes para o Piauí. Muito mais que uma competição, o Rali Piocerá oferece aos participantes a oportunidade de passar por belas paisagens, além de conhecer um pouco mais da história e dos atrativos turísticos da região. Cordão, como é que essa competição foi pensada pode contar um pouco dessa história para a gente? Vi que você trouxe um livro aí que conta também essa história. Eu queria mostrar o livro, esse livro é o último, a gente já fez três livros, esse livro, esse último, é o Rali Serapió, na Rota das Emoções, que é um roteiro que todo mundo conhece, que foi criado pelo Sebrae dos três estados, que na época com os governos. Eu não estava trabalhando mais na Secretaria de Turismo, mas o Enés parece que ainda trabalhava na época na Pientu quando foi criada essa rota. Esse é um livro que fala 80% da rota e 20% do Rali. e ainda tem receitas gastronômicas aqui dentro, como, por exemplo, você fazer uma peixada cearense, uma Maria Isabel, um arroz de cuchá, tem aqui, e o livro é inglês, português, não é? É um livro com muita foto, essa capa aqui é do nosso amigo Aureliano Miller, eu acho uma foto belíssima nesse livro, e eu quero deixar esse livro aqui com você, para você depois fazer um sorteio com o nosso telespectador que está aqui nos assistindo, e esse livro aqui vai ficar para você passar um sorteio. Vamos fazer isso aí, depois a gente vai divulgar e passar aí para as pessoas. Quem disse é o número? Muito bom, eu fui para o lançamento desse livro, excelente, realmente já li, muito maravilhoso, e divulga bastante o Piauí. Aí eu vou lhe responder sobre o que você me perguntou. Por eu ter trabalhado muito tempo na Pientú, eu sempre acreditei no turismo como mola propulsora, e o slogan antes que a gente tinha no nosso evento era Enduro, Treio e Turismo. Em 1986, na época, o Napoleão era governador do estado e o Jesus do Cavalcante Barros, em saudosa memória, amigo nosso, ele era o secretário de Cultura, Turismo e Esportes, era uma secretária, ele era uma super secretaria, e dava conta, eram três secretarias numa só, Cultura, Turismo e Esporte. E eu falei para ele, falei, deputado, vamos fazer um rally, um Enduro? Ele falou, o que é isso, o que é o que é o que é? Eu expliquei para ele, era uma coisa realmente nova no Brasil, e nós fizemos o primeiro Enduro do Ginipapo. Olha só, linkando exatamente a batalha do Ginipapo com o esporte, o turismo com o esporte e a cultura. Então, eu já tive essa preocupação. E depois disso, todos os anos que eu faço essa prova, eu procuro passar por locais turísticos. Por exemplo, eu já passei em sete cidades, eu já passei em Pedro II várias vezes, em Parnaíba, Luiz Corrêa, Barra Grande, já passamos em Caxias, já passamos em Campo Maior, já passamos em Juazeiro do Norte, Picos, eu estou falando lugares turísticos, Picos, já passamos no Vale do Dinossauro, lá em Souza, na Paraíba, já passamos em Mossoró, que tem aqueles postos térmicos, já passamos em Recife, já levamos a prova para Recife, já fomos para a região de Castelo do Piauí, Ueiras nós já passamos, Floriano nós já passamos, nós já passamos aqui em Amarante, onde passou, por exemplo, a Coluna Prestes, no Baixão dos Ibeiros. Então, todos os anos, a gente está sempre procurando linkar o evento da gente com o lado turístico. E aqui eu vou fazer um, vou lançar uma coisa assim, que nem lancei ainda, o Rally da Gente do ano que vem vai ser lançado, dia 9 de maio, o programa que vai ao ar antes disso. Mas eu já vou adiantar que o ano que vem o roteiro vai ficar dois dias em Teresina. Então, se a prefeitura tinha uma... Eu queria até pedir o Enéas, se ele pudesse, já que oficialmente, do jeito que ele faz pesquisa com o curso, que ele já pudesse falar com o nosso amigo Irã para pedir uma grana, porque eles precisam de grana, e fazer uma pesquisa, para saber o impacto que o evento vai causar em Teresina. São dois dias que vão ficar em Teresina. Vai ficar aqui no dia 23 para o dia 24, e vai ficar do dia 24 para o dia 25, porque o roteiro a gente vai fazer o último dia, só vou dizer o roteiro do último dia, a gente vai fazer Teresina, Caxias, Teresina. Olha só, por que Caxias? Porque eu quero mostrar as ruínas onde aconteceu a batalha, a Guerra da Balaiada, que lá foi a última batalha que nós detonamos os portugueses, que a primeira batalha do GINIPAP, nós perdemos a batalha, e ganhamos na segunda batalha lá em Caxias. Então, eu quero mostrar esse lado cultural de Caxias para o Brasil inteiro. Esse ano, a gente trouxe a TV Brasil, TV Globo, nós mostramos isso nas nossas redes sociais, ou seja, a gente está sempre com essa preocupação de linkar o evento ao turismo. E a nossa caravana é em torno de 1.200, 1.300 pessoas. Então, é muita gente. Nós temos um estudo que o evento vai deixar mais de 8 milhões de reais durante os 7 dias de evento. Porque o nosso evento são 7 dias, né? São 2 dias antes de vistorias e entrega de material e mais 4 dias de competição. Mas um dia que eles voltam e um dia que eles chegam, então dá em torno de quase 7, 8 dias, que é a permanência média de um cara que vem empurrar ali da gente. E dando continuidade aqui ao nosso estúdio com o coordenador da Rede Pense Piauí e criador do Rali Pio Será, Ernest Cordão, e o coordenador da SENDEC da Prefeitura de Teresina, Enéas Barros. E a gente, antes de ir para o intervalo, a gente estava conversando e o Cordão explicando a força, inclusive, do Rali Pio Será. Eu acho que tem muito a ver e é uma demonstração dessa indústria do turismo. Enéas, como é que funciona essa indústria do turismo que é tanto decantada? Porque envolve vários segmentos da sociedade, várias áreas do desenvolvimento econômico. É, isso aí já é uma opinião pessoal. Muita gente considera o turismo uma indústria. Eu acho que turismo é uma atividade econômica do setor terciário. Porque, veja só, você pega um hotel. Um hotel é a indústria da construção civil, o prédio físico. Mas, no entanto, o que o hotel vende é o sono. Ele vende a cama para você dormir. Então, ele vende um serviço. Então, para mim, a atividade turística é vinculada exclusivamente ao setor terciário. Aí, o que acontece? Quando há movimentação de fluxo, tira por nós mesmos quando a gente viaja para qualquer lugar, você sai distribuindo a sua renda por onde você passa. O turismo impacta com 52 setores da economia. Vou lhe dar um exemplo aqui. Uma vez, eu fui dar uma palestra lá em Pedro II e, quando amanheceu o dia, eu fui calçar a minha butina, ela arrancou o fundo. A butina, quando eu puxei aqui para calçar, ela arrancou o fundo. E eu fiquei desesperado com aquilo. Como é que eu vou dar uma palestra desse jeito? O que é que eu fiz? Fui no centro da cidade, comprei um sapato para mim. Então, uma sapataria está fazendo parte da cadeia produtiva do turismo. Assim como faz a padaria, como faz o açougue, o que leva carne para os restaurantes, a padaria leva pão para o hotel fazer o café da manhã, ali a mercearia da esquina, a loja de roupa, o artesanato, tudo, então o turista sai distribuindo renda por um dia. Poste e gasolina. Poste e gasolina. Poste e gasolina, os motoristas de aplicativos, os motoristas de táxi. Então, a atividade turística é a geradora de renda por conta dessa distribuição que ela faz por onde as pessoas passam. Não sei se você viu, desculpa só, não sei se você viu, agora eu estava lendo uma matéria sobre Nova York, Nova York saiu da pandemia, ela gerou 300 mil emprego, tudo no setor do turismo. Sabe o que é 300 mil emprego, cara? É muita gente. Só no setor do turismo. Cordão, e aí dando continuidade, aqui você estava falando do pior será, do Rally, o impacto que causa na economia, vocês têm ideia do que o Rally movimenta? a gente já fez esse estudo, a gente já fez esse estudo, olha só, o Ministério do Turismo fala, está lá no portal dele, que o turista de evento ele deixa 112 dólares dia, por onde ele passa. Então, se você multiplicar 1.200 pessoas vezes 112 dólares, você vê, por exemplo, a gente tem esse estudo aqui em Teresina, dois dias que nós vamos deixar aqui, nós vamos deixar quase um milhão de reais na cidade. Em dois dias. Se você multiplicar, um dia dá 480 mil, 1.200 pessoas, meio milhão de reais praticamente. Dois dias, nós vamos ficar em Teresina aqui duas diárias. E se nós, geralmente, quando a gente, a largada é daqui de Teresina, são mais de duas diárias. Porque a gente tem dois dias técnicos, de briefings, que são congressos técnicos e vistorias, e mais um dia que o cara chega. Então, quando a gente sai daqui, ele passa 3 dias em Teresina. Entendeu? Com mais 4 dias de competição, são 7 dias. Com mais um dia para ele voltar, então a permanência de uma pessoa que vai para o nosso Rally são 8 dias. mas aqui em Teresina mesmo, nós vamos injetar mais de um milhão de reais. Eu acho que chegando próximo a um milhão de reais na economia da cidade. Enés, existe algum trabalho ou algum projeto da prefeitura para estimular esse consumo por parte dos turistas que chegam aqui à nossa cidade? Porque às vezes a gente viaja, vai em outros locais e tudo que você vai, a pessoa está lhe estimulando a consumir, seja o que for. Eu não sei se há algum estímulo, algum trabalho, algum projeto nesse sentido aqui da prefeitura. O que há, na verdade, é o papel que o agente de viagem exerce quando ele executa um pacote turístico. O pacote turístico é formado pela passagem aérea, pela hospedagem, pela alimentação e pelo entretenimento. Então, isso depende muito do que o agente de viagem tem para oferecer para o cara quando ele chega aqui. Porque hoje, você viajando por uma agência de viagem, você está muito mais protegido em relação. Você paga os mesmos valores que se você viajasse sozinho, mas as pessoas estão criando uma certa desconfiança em relação a isso. Para você ter uma ideia, antigamente, a companhia aérea era praticamente vendida pelo agente de viagem. Ela comissionava o agente de viagem em 10% para poder o agente vender a passagem dela. Mas, no entanto, com o tempo, ela passou a concorrer com o agente de viagem e a facilitar as compras. Então, hoje, quando você vai viajar, você geralmente quer fazer seu próprio roteiro. Você quer saber para onde você vai. Então, você faz pesquisas no local para saber o que é que tem, qual é o seu interesse. Seu interesse é museu, se o seu interesse é rural, se é praia, se é compras. O Cordão estava falando agora um pouco de Nova Iorque. Ele só esqueceu de citar que Nova Iorque é um grande centro de compras. É como São Paulo. Você vai para Nova Iorque só para comprar, porque tem facilidade de compra e tudo. Então, para Terezina, quando a pessoa chega aqui, ela tem um leque de alternativas para fazer isso, porque nós temos um parque fabril aqui, nós temos uma indústria aqui muito barata. O comércio de Terezina o artesanato de Terezina é super barato. Para você ter uma ideia, quando há feiras de artesanato, quando há feiras de artesanato fora, que o Piauí expõe os seus produtos, isso é verdade, os concorrentes compram no estande do Estado para vender no seu por um preço muito mais caro. E o nosso estande nos seca no estande as nossas coisas. Eu te digo isso porque eu já trabalhei com a Enésio há muito tempo. Quando a gente ia para as feiras aí que levavam o nosso artesanato, a gente vendia rapidinho o nosso artesanato, o Piauí. Rapidinho, porque é bonito. E de muita qualidade. E de muita qualidade. E de muita qualidade. Mas aí é aquela história. Eu acho que o Terezina é um grande centro que precisa a gente trabalhar. Eu vou fazer uma pergunta para ti aqui no ar. O que você acha de Terezina ter, por exemplo, ser uma cidade como Las Vegas? O que você acha dos jogos? Você acha que os jogos deviam ser liberados ou proibidos, como é hoje? Eu acho que deveria ser liberado também. E vai ter, inclusive, um evento de pôquer lá no litoral, no Sesc Praia. Vai se realizar um evento de pôquer onde vem gente do Brasil todo, inclusive parecem que pessoas já de outros países para participar desses jogos que vão correr lá no Sesc Praia. Só não pode ter jogo ainda e apostado, né? Com grana, né? É, mas tem um monte de... A gente vê aí toda hora, né? As casas de apostas que existem. É, pelas televisões. Pelas televisões. Bom, mas o programa Ideias em Debate está chegando ao seu fim. E antes de pedir aos nossos entrevistados aqui que façam suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. O Sebrae oferta para todas as empregadoras do Estado o evento Delas Day. O encontro acontece dia 10 de maio a partir das 8 horas da manhã e tem como objetivo conectar, gerar networking, insights e transformação ao empreendedorismo feminino no Estado do Piauí. A programação inclui painéis, palestras, exposição de artesanato, atendimentos com serviços do Sebrae, terapias holísticas, música, descontração e muito mais. No dia 21 de maio acontece o treinamento Tudo de Vendas que promete ensinar tudo de vendas para profissionais e empreendedores do Piauí. O evento vai contar com diversos especialistas que durante 10 horas irão apresentar técnicas e práticas que vão garantir um processo de venda mais facilitado. Acontece nos dias 26 e 27 de maio o evento B2B Gestão para Gestores. Uma proposta imersiva voltada para gestores, empreendedores e empresários. O objetivo é trazer em uma perspectiva prática os principais aspectos relacionados à gestão de negócios. A rotina e agenda do gestor, a otimização do dia a dia do negócio e o foco do lucro sem perdas na qualidade são alguns dos tópicos que serão tratados na imersão. Agora que você já conferiu a nossa agenda passa a palavra para os nossos entrevistados para fazerem suas considerações finais. Eu já agradeço muito a presença. Eu ainda tinha muitas perguntas para fazer, mas o nosso tempo aqui infelizmente é muito curto. Agradeço pela presença de vocês aqui e fica a palavra para as suas considerações finais. Eu vou encerrar primeiro porque eu sou mais novo e depois a gente passa a palavra para o Enéas. Eu quero só dizer o seguinte para vocês, o tanto que o turismo é uma coisa importante que eu coloquei agora no grupo do Móvel quem era que gostaria de conhecer o Ken do Puti. E, assim, sem brincadeira, você está no grupo. Estou no grupo. Deu 10 minutos, Enéas. Apareceram 23 casais. 23 casais. Sabe o que é isso, cara? São 43 pessoas da alta classe empresarial de Terezina que querem conhecer o Ken. Então, o que eu vou fazer? Esse final de semana, hoje pela manhã, eu já tive uma reunião com dois guias de turismo da região, já foram do meu escritório, nós já vamos viajar sábado para o Ken e eu vou fazer um, como é que chama, um ensaio. como vai ser o evento, entendeu? Porque eu quero fazer lá uma coisa boa. A minha ideia lá é colocar uma tenda, um tapete para as pessoas comerem um churrasco lá no Ken. Não é coisa fuleira, não. Então, só para você ter uma ideia, olha a força do turismo. Em 10 minutos, que nós colocamos num grupo, apareceram 23 casais dá 46 pessoas que querem conhecer o Ken. Imagina se lá nós tivéssemos uma estrutura. Agora, quanto para encerrar, quanto as estradas, eu acho que a gente não precisa ter nem asfalto. A gente só precisa ter uma estrada boa. Eu estava dando uma entrevista numa rádio semana passada e uma pessoa ligou dizendo, é porque eu falo lá no turismo rural desse evento da prefeitura, é porque a prefeitura não cuida das estradas da gente, não sei o que, as estradas estão emburacadas. Eu falei, ó, não precisa a prefeitura para asfaltar as estradas do turismo rural. Não precisa. Ela só precisa passar uma máquina, tirar os buracos e fazer um tratamento contra a pó. Existe um produto que eu não sei como é o nome, mas existem muitas estradas americanas, provavelmente nos parques, que eles jogam por cima como se fosse uma britazinha branquinha, que você anda e não faz poeira. Não faz poeira. Então, se você vai para um turismo rural, o ideal é você realmente pisar na terra, é você andar com o seu carro numa estrada de terra. Não no asfalto, entendeu como é que é a história? Por que nunca soltaram para você chegar em Jericoacoara? Nunca soltaram para você chegar em Jericoacoara, porque qual é o grande lance de Jericoacoara? Você deixar seu carro lá em Jijoca, de Jericoacoara, pegar um carro 4x4, alugar e ir para Jeri naquele areal que você nunca andou. Então, esse é o astral do turismo rural, de você fazer uma aventura. Então, eu queria dizer o seguinte, turismo é uma coisa séria e a gente precisa acordar para essa atividade na nossa cidade e no nosso estado. Obrigado, Enés. eu queria agradecer, Campello, a você, pelo convite, a oportunidade de estar aqui no seu Ideias em Debate, que é um programa muito interessante. Queria agradecer também o fato de você ter colocado essa mente privilegiada do Cordão para discutir comigo, para a gente bater um papo, porque o Cordão é um homem de operações, eu sou um homem de planejamento, é por isso que nós somos diferentes. Eu sou uma pessoa mais calma de planejamento e ele é mais agitado de operações. Nós somos compadre. E até me oferecer para escrever sobre o livro, no livro sobre a vida dele, mas eu acho que um livro de 500 páginas ainda não daria para ser ele narrando todo dia a história da vida. Mas, o programa é muito bacana, você está de parabéns, é um programa descontraído, a gente fica com muita vontade aqui, continue assim. Obrigado. É verdade, Campello, parabéns. Obrigado e agradecemos aqui aos nossos convidados e a sua audiência e convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais arroba o dia TV Pi e do WhatsApp 869-9911-2111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado das 9 horas às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema o Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho